galera bom dia bom dia olha essas imagens por favor vocês que estão chegando no canal vocês que é novato olha essas imagens olha esses pés de árvore coisa linda olha pra isso se chama cabaçu aqui na região nordeste olha pra aqui olha que tamanho tá vendo essa grota aí galera olha vou mostrar pra vocês aí dentro passa sai uma água aí uma aminação tem aqui nessa grota aqui nesse pedaço de mata aqui ó que é uma maravilha os pés de jaca aqui ó isso aqui é jaqueira pé de jaqueira uma coisa linda bananeira também eu vou dar uma olhada e vou filmar pra vocês pé de manga ali olha como está o pé de manga cheio de flor tá vendo aí olha lá embaixo nós vamos filmar agora pra vocês beleza vou descer aqui essa serra eu tô vindo aqui de cima o pessoal tá trabalhando aqui e eu resolvi fazer essas imagens aqui hoje sem não ser no corte de cana diferenciado dentro da mata que eu gosto de filmar as mata natureza entendeu eu gosto de filmar a natureza eu sou fã da natureza entendeu eu defendo a natureza se a maioria fosse igual eu esse mundo não era desse jeito isso aqui era protegido que vocês estão vendo aí vocês estão vendo aí isso aqui era tudo protegido ó esse meio ambiente aqui essa natureza ainda linda aqui é onde nós tem saúde é nisso aqui entendeu só que muitas das vezes não gera receita receita nenhuma muita das vezes o pessoal acha que mata quem como mata só que as mata é que protege a natureza aonde tem mata tá tudo fresquinho o sol não bate direto na terra para poder secar a terra não é verdade então aqui ó olha que maravilha ó tá vendo aí ó ó as um baúba coisa linda comida do bicho preguiça isso aí ó um baúba quem gosta é o bicho preguiça tá vendo ó ó e aqui eu vou mostrar para vocês com o maior prazer do mundo que Deus abençoe todas as famílias com muita paz luz Deus no coração e nós estamos juntos misturados com fé em Deus tá certo o canal é um pouco da vida no campo você se inscreva no canal se inscreva compartilha o nosso vídeo quando você compartilhar você ativa o sininho de notificações para poder a gente quando a gente postar vídeo novo chegar notificações para vocês beleza já tô aqui embaixo ó ó aqui tem de tudo ó isso aqui é uma planta medicinal sabia essa aqui ó a folha dela como é linda ó cheirosa ó isso aqui chama pimenta de macaco ó tá vendo ó ela é do mesmo jeito da pimenta do reino porque ela não tem aqui a semente pra eu mostrar pra vocês tá vendo ó vou entrar aqui dentro da mata pra mim mostrar aqui a água que sai ali pra baixo uma coisa linda entendeu as bananeiras agora parece que o pessoal anda aqui direto e não tem banana tá vendo ó tá aqui um cachinho aqui tá vendo ó vou mostrar uma coisa aqui pra vocês galera olha isso aqui é a busa da banana vou explicar aqui um pouquinho pra vocês viu a respeito da busa da banana beleza olha pra que coisa linda olha aqui que lugar olha quanta jaca nova tem uma maravilha uma coisa dessa galera se vocês gostar de assistir isso aqui ó ó olha o bananeira ó ó o barulho da água tá vendo ó agora olha esse pé de fruteira aqui esse pé de jaca olha aqui pra vocês verem a jaca no chão ó tá no chão ó o tronco dela aqui ó no chão vai pra aí o tamanho da jaca ó olha quanta jaca nova tem Não é uma maravilha uma coisa dessa? Galera, se vocês gostarem de assistir isso aqui, assistam os nossos vídeos direitinho, os anúncios também, é onde gera receita. E deixe aquele like abençoado e diga assim, eu sou da cidade de Cajueiro, Alagoas, ou eu sou da cidade de Araraquara, São Paulo, Santa Fé do Sul, ou eu sou da Paraíba. Fala para mim qual é a sua cidade que você está assistindo. Para poder a gente deixar um alô para vocês, beleza? Lá nos comentários, tá? Pé de jaca maravilhoso. Vamos aqui. Agora eu vou mostrar para vocês onde é a nascente aqui, viu? Tem água aqui à vontade. Não consigo entrar ali para me mostrar para vocês. É daqui galera, olha. Olha o barulho da água que nasce aqui. Isso é uma riqueza, é coisa de Deus. Um canto desse aqui e nascer água desse jeito. Muito bonito, muito bonito. Aqui tem um pé de coco, um pé de palmeira, carnaúba. Muito grande. Muito coco no chão, é carnaúba. Esse não é aquele vermelhinho não, é o carnaúba, tá vendo? Olha como eles são. Tá vendo? Aqui a gente não consegue entrar, porque é muita água. Olha como está de água. Bananeira também, nós não conseguimos passar por dentro. Tem que arrodear. Olha que maravilha. Só que aqui está tudo retirado o banana à vontade. O pessoal já tirou. Agora eu vou ver se eu consigo aqui controlar aqui. Eu quero mostrar para vocês aqui um negócio. Viu? Quero mostrar aqui para vocês um negócio. Beleza? Vou ver se eu consigo controlar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. A gente consegue ajeitar aqui. A gente vai fazer um negócio bonito aqui para vocês. Tá certo? E aqui eu vou começar mandando um abraço aqui para os amigos. Os amigos de fé, irmão, camarada. Os amigos que sempre estão assistindo os nossos vídeos. Sempre estão presentes no nosso trabalho, todos os dias. Valeu? Meu povo abençoado. Deixa eu ver o que é que eu faço aqui, viu? Deixa eu ver. Se é Luiz de Jesus vai controlar aqui. E eu tenho certeza que vai dar certo. Viu? Tenho certeza. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Se eu controlo. Não controlo. O negócio aqui não vai dar certo. O negócio aqui não vai dar certo. Deixa eu ver. Olha, parece que deu. Mas não vai dar. Deu e não vai dar. Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu ver se a gente vamos ajeitar aqui. Mandar um abraço para o meu amigo Coronel Domingos. Deixa eu ver aí, ó. Aí sim. Vou aqui mostrar para vocês. Meu amigo Coronel Domingos. Eu estou assim porque eu não posso... Estou gravando assim. Um sozinho é difícil. Eu sei que vai ser difícil para eu mostrar para vocês. Deixa eu ficar daqui. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui, não estão? Isso aqui é a busa da bananeira. Isso aqui serve para fazer lambedor para gripe. Sabia disso? Lambedor para gripe, ó. Ó. Olha aqui, ó. Está vendo? Isso aqui é a busa da bananeira. Quando sai o cacho, isso aqui fica embaixo. Outros conhecem como imbigo. Umbigo da bananeira. Está vendo? Isso aqui corre uma água. Que é verdade. Isso aqui para quando você está com a barriga doendo, desenteria. Eu vou cortar aqui, ó. Olha aqui, olha a água. Vai caindo, ó. Hum. Não é gostoso. Mas é bom para a saúde, ó. Chega a trava. Isso aqui é a nódea da banana. É muito bom. Para você que está com problema de próstata. Isso aqui, ó. Inflamação, essas coisas. Pesquise no YouTube. Direitinho. Na nossa plataforma sagrada, que é o YouTube. Ensina de tudo aqui. Para ver se eu estou mentindo, tá? Só que o meu canal não é de mostrar medicamento. Eu mostro algumas coisas, eu não posso. Porque meu canal é mostrando o campo. Como eu estou no campo, estou gravando. Então eu estou mostrando para vocês. Muitas das vezes você olha isso aqui e não serve para nada, olha. Mas isso aqui, corta ela bem pequenininha aqui assim, ó. Corta pequenininha aqui, olha. E faz lambedor. Entendeu? Para a criança. Porque é muito bom. Valeu, meu povo lindo. Um forte abraço a todos. Um bom dia. Um abraço para o meu amigo Cloutes. Eu em Londres. Para o pai dele em Guiú Ereiro, no Paraná. Que se chama José Carlos... Eita, que eu esqueci agora, meu amigo. Infelizmente. Saviério. Parece que é José Carlos Saviêiro. Aí em Guiú Ereiro, no Paraná. Vai o meu abraço. Essa família abençoada que todo dia assiste o meu trabalho. E um abraço para essa galera aí, meu amigo Givanilson Agricultor. Aí um abraço para você. Um forte abraço para o nosso amigo Anísio de Souza. Diversidade em União dos Palmares. Nossa amiga Joelma. Um abraço para o meu amigo Coriano do Brega. É Coriano do Brega. Em Santa Luzia do Norte. Agostinho Gravações. Cidinho Gravações, na Vila de Atalaia. Vai meu abraço para ele. Um abraço para Marta Muniz. Terra Flor de Mãe, minha amiga Sueli Moura. Um abraço para você aí em Pernambuco. Vitória de Santo Antão, Pernambuco. A nossa amiga... Chega trava. Mas para a saúde tudo é gostoso. Valeu? Um abraço para a nossa amiga NNC, Nunes Costa. Na cidade de Russas, no Ceará. Beleza? E um abraço a todos os amigos. No decorrer desse vídeo eu vou falar mais o nome de alguém por aí. Viu? Não leva mal, mas é desse jeito. Eu estou sozinho. E fica ruim para poder a gente... Conseguir gravar. Entendeu? Mas é desse jeito, meu povo. É desse jeito. Fazer o quê? A gente está sozinho. Viu? E assim a gente vai continuando com o nosso trabalho, com o nosso vídeo. Beleza? E a gente vai continuando com o nosso vídeo. Espera aí, viu? Espera aí que eu estou controlando aqui. Que eu tirei de prumo. E agora a gente tem que botar no prumo de novo. Entendeu, meu povo lindo e abençoado? Tenham paciência que vai dar tudo certo. Aqui nós gravamos sem corte, sem nada. Aqui nós vamos direto. Que só cantiga de grilo, viu? Isso aqui a gente vamos direto. Calma aí, que vai dar certo. Mas vamos continuar o nosso vídeo. Está com 11 minutos de vídeo. Ainda está pequeno ainda, para a galera ver. O YouTube gosta de vídeo grande, que bota bastante anúncio. Agradecer os meus empresários aí. Que estão anunciando no meu trabalho, no meu canal. Beleza? Quero agradecer. Se vocês não sabem, vídeo grande. A turma gosta. Porque tem os anunciantes. E os anunciantes gostam muito. Gostam muito de vídeo cumprido. Para poder mostrar a sua empresa. Mostrar o seu trabalho. O cantor botar a sua música aí. Para rodar. E tudo isso nós temos que agradecer, tá? Vamos continuando aqui. Eu vou arrudear para o lado de cá. A coisa da banana irritou minha garganta. Mas que é um grande remédio, sim. Viu? Agora eu estou incrível com esse pé de jaca. Que pé de jaca grande, ó. Aqui dentro da grota. Isso aqui é um lugar muito bom, graças a Deus. Lugar bonito. Deixa eu descer por aqui. Vou voltar por aqui. Para poder eu chegar até ali embaixo. Com essa natureza linda. Cachinho de banana. Logo, logo. Ele está primeiro, ó. Olha o cachinho de banana prata. Está vendo aí como está? Ele está lindo. Está vendo aí, meu povo? Um abraço para vocês. Essa galera linda. Essa galera que sempre está assistindo o nosso trabalho. Quero mandar um abraço para o Gilson das Codorna. Meu amigo Carvalho de Tudo Um Pouco também. Um abraço, meu amigo Carvalho. Que Deus lhe abençoe, meu amigo. Vamos continuando aqui. Aqui tem água. Isso é um lugar rico demais. Todo canto você encontra água. Mais banana nova aqui. Mais banana nova. Tem aqui. E vamos que vamos. Essa plantinha aqui, ó. Ela bota umas florindas e umas bajas. Não sei que planta é essa. Está vendo, ó. Não sei o que é isso. Só sei que ela é linda. Mais bananeira. Aqui tem uma descida. Tem uma entrada aqui. Como eu sou curioso, eu vou entrar e vou olhar. E aqui já tiraram banana. Eita, rapaz, que água maravilhosa. Olha para ali que água limpa. Ah, eu tenho que gravar esse riachinho aqui para os meus amigos verem. Eu tenho que mostrar. E aqui tem um pau deitado aqui, ó. Um pau atravessado, deitado aqui. Estou com medo de subir em cima dele e eu cair. Deixa eu ver se eu desço por aqui. Torceira de coco dendê grande. Isso aqui não é palmeira, não. É coco dendê, ó. Bicha grande, viu? Deixa eu ver se eu consigo chegar até ali. Vou mostrar a água aqui para vocês. Para vocês verem o que é uma água limpa. Mas está difícil de eu chegar lá, viu? Está difícil, Zé Luiz. Você chegar lá. Ó. E aqui tem muito coati, viu? Muito coati. Eu quero aqui mandar um abraço para o meu amigo Jefferson Humberto Drone. que sempre está gravando o rio para nós. O trabalho dele é maravilhoso. Gravando o rio. Muito bom. Ó. Deixa eu ver se eu chego aqui para perto. Deixa eu ver se eu estico aqui a câmera um pouco. Para poder a gente... Conseguir mostrar mais aqui a natureza. Deixa eu ver, viu? Deixa eu ver. Bora, bora. Olha para aí que água, gente. Olha para aí. Você está vendo o que é uma água cristalina? Uma água limpa? Olha para aí. Nasce ali na frente, olha. E é muita água. Não é pouca, não. Viu? É muita. Muita e muita mesmo. Isso é coisa de Deus, olha. Está vendo? Samambaia linda ali. Vete, Samambaia. Está vendo aí? O que é água? Que natureza abençoada por Deus. Mandar um abraço também para o meu amigo... Corujão do YouTube no Rio Grande do Sul. Corujão e família. Um abraço para o meu amigo Miranda Gás em Viçosa também. O meu irmãozinho Miranda Gás. Que ajuda muito o pessoal de Viçosa. Tá? Aí um abraço para você, meu amigo Miranda. Aqui mais um pé de coco dendê muito grande. Aqui é um lugar muito fresco. E eles gostam de um lugar assim, fresquinho. Tem muita água. Deixa eu ir por aqui. Olha que Samambaia linda. Olha a folha dessa Samambaia. Olha que maravilha. Aqui é a natureza, gente. A natureza é coisa sagrada. É coisa de Deus. E muita gente não acredita. Olha para aqui o tamanho desse cacho de banana. Olha para aqui. Coisinha linda. Já está ficando bom. Os passarinhos já começaram a comer ali em cima. Que eles também precisam. Que maravilha. Está vendo? Olha quanto coco. Olha quanto coco no chão. Olha para aqui. Aqui nem tem paca, nem tem cutia. Porque se tivesse, já tinha comido isso aqui tudo. Entendeu? Então não tem não. Nem paca, nem cutia tem aqui. Está vendo? Maravilha. Vamos saindo por aqui. Que agora eu vou descer aqui beirando. Eu vou sair lá embaixo onde estão botando a irrigação. O pessoal está irrigando. Com essa água que desce aqui. E dá para irrigar. Para vocês verem o que é a natureza. O que é Deus. Olha galera. Eu vim de lá de cima. Olha de onde eu vim. Está vendo? Passei por ali. E agora estou descendo aqui. Olha que verde. Maravilhoso. Olha que verde. Essas matas aí. Olha para isso que esmata. Tudo verdinho. Tudo criado por Deus. E muita gente acha que Deus não existe. Acha que Deus é uma lenda. Não existe. É por isso que Deus me dá muita saúde. Porque eu tenho muita fé nele. E acredito muito. Está certo meu povo lindo e abençoado do canal. Um pouco da vida no campo. Olha para aí que maravilha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu descer aqui. Olha para esse pé de manga como está. O pé de mangueira. Olha para aqui quanta flor. Isso aqui já foi casa gente. Está aqui na frente. Aqui já foi casa. Olha para aqui que pé de mangueira. Olha quanta flor nessa mangueira. Só não tem manga ainda. Viu? Aqui na região nordeste aqui de Alagoas. Manga só daqui para o mês que vem. Ou no final do ano. Está vendo? Como está de flor. Aqui o pé de jaqueira. Mais outro pé de jaqueira aqui. Olha o tamanho da jaca lá em cima. Aqui já tem. Muita jaca. Olha aqui que maravilha. Olha. 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 Pé de jaca grande. Pézinho de costela de Adão. Olha aí minha amiga. Angélica Barbosa. Um abraço para você. Janete Schneider. Gosta muito de planta. Mostra as plantas. Está. Está vendo? Minha amiga Jéssica Navarro. Um abraço para você. Olha aqui mais aqui. Costela de vaca. Tem muito aqui. Os pézinhos. Está vendo aí? E já tiraram banana essa semana. Aqui a bananeira cortada. Que água maravilhosa rapaz. Olha para isso. Olha que coisa mais linda. Olha a água ali como está passando. A água branca. A água como se fosse coco. Olha para isso. Que riqueza. Só que eu não posso chegar perto. Porque aqui é fofo. Isso aqui está atolando. Olha para ali. Que água boa. Olha para isso. Olha para aí meu povo. Que água maravilhosa. Muito limpa. Está vendo? E os passarinhos. Tudo fazendo a festa. Tudo conversando com o outro. Tudo dizendo a gente. Que aqui é a natureza que Deus deixou para eles. É por isso que os passarinhos. É do jeito que é. Olha o outro aqui também. Aqui está trabalhando direto. Sem parar. Olha para aqui. Olha como elas estão. Está vendo aí? E a casa delas é para o lado de lá. Olha para aqui. Isso aqui faz de conta que é agente no corte de cana. Olha como é. Enquanto não está indo. O outro está voltando. Olha como está aqui. O caminho delas. A formiga saúba. Na minha terra é conhecida como formiga de roça. Olha para aqui de onde elas estão vindo. Do pé de manga. Estão trazendo em cima do pé de manga. Olha para isso. Olha como está. Olha. Está vendo, meu povo? A formiga. Olha para aqui. Olha que maravilha. É não. Não é do pé de manga não. Elas estão subindo aqui do pé de manga. Estão cortando do pé de manga. Mas elas estão vindo de outro canto aqui. Olha aqui. Deixa eu acompanhar elas para onde elas vão. De onde elas estão vindo. Olha por aqui. Eita, rapaz. Vem de longe. Está vendo aí, meu povo? Elas sobem por ali. Deixa eu ver. Ah, rapaz. Estou vendo de onde elas estão vindo. Elas estão derrubando as folhas desse pé de árvore aqui. Olha para aqui. Olha de onde elas estão vindo aqui. Isso aqui, galera. Eles vão no pé de árvore. Vão até quando tirar a última folha. Entendeu? Olha para aí. Olha. Está vendo? Olha. Está vendo aí? Você está vendo, meu povo, que é a natureza? Isso aqui é um pé de mangueira. É um pé de mangueira muito grande. Está vendo? Aqui agora tem muito coco dendê. Esse pé de coco dendê novo. Está vendo aqui é outro pé de mangueira também. Muito velho. E aqui existia casa, né? Aí, esses pés de mangueira foram plantados há muitos anos atrás. E eu vou descendo aqui nessa natureza linda. Aqui uma sombra maravilhosa. Armar uma rede aqui é uma delícia. Está vendo? Olha para isso. Que maravilha. Olha. Está vendo, meu povo? Que lugar bonito. Lugar tranquilo. Lugar de paz. Olha. Os coqueirinhos novos nascendo. Lugar dos velhos. Aqui é outro pé de jaca. Mas esse já morreu. O coco dendê entrou no meio e matou ele. Está vendo? Olha. Aqui como está. Outro pé de jaca. Esse aqui não tem jaca. Mas ele está meio comido aqui no meio. Logo, logo ele morre também. Aqui. Mais mangueira aqui. Outro pé de mangueira. Olha aqui. Outro pé de jaca. Só que esse é novo. Ainda é novo. Está vendo? E a água aqui está descendo com força. Olha que maravilha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha para aí. Olha o que é a natureza. Isso é água mineral, galera. Que nasce de dentro da rocha. Lá em cima. Onde eu mostrei do começo do vídeo. Está vendo aí? Vocês estão vendo que maravilha? Olha aqui a natureza. Que coisa linda. Olha para aí. Olha as palmeiras. Os coqueiros. Olha o tamanho. Vocês estão vendo? Olha. Quero aqui mandar um abraço para minha amiga Paula Vlog. Na África. Um abraço para minha amiga Paula. Que Deus lhe abençoe. Em Angola. Ela mora em Angola, na África. O pessoal de Moçambique também vai meu abraço. Mosfarma. Aí em Moçambique. E a galera que eu sou inscrito aí. Que o nosso canal chega lá. Beleza? Um abraço aí para a galera de Moçambique. A galera do país de Unganda. O pessoal da Guiné. Nova Guiné. Está certo? O pessoal de Portugal também. Vai o nosso abraço. O nosso bom dia. Que Deus abençoe. Cada um de vocês. Valeu meu povo lindo. O pessoal de Portugal. O pessoal do Egito. Nova Jerusalém. Está certo o pessoal de Roma. Essa galera aí do outro lado do mundo. Que aí eu não esqueço do meu amigo Clodos. De jeito nenhum. E o pai dele. José Carlos. Silvério. Um abraço para ele. Eu não sei se está certo. Mas eu acho que é isso. Tá? Um abraço meu amigo. Para você meu amigo Clodos. Aí em Londres. Sua família. Sua esposa. Um abraço forte. Do canal Um Pouco da Vida no Campo. E obrigado por tudo. Que você faz para o nosso canal. Tá? Obrigado mesmo. Que Deus abençoe. E essa galera que assiste o nosso vídeo. Eu esqueço. Eu esqueci de trazer uma listinha que eu fiz. Está na minha bolsa. Para eu falar o nome de vocês no vídeo. Mas daqui para o final da semana. Nós estamos falando o nome de vocês. Viu? A maioria da galera novata. Que está assistindo meus vídeos. Quero deixar um forte abraço. Que Deus abençoe. Todos vocês. Um bom dia. E aqui é o vídeo de hoje. Aqui dentro da mata. Mostrando a natureza linda. Esse ar puro. Essas palmeiras maravilhosas. Jaqueira. Mangueira. Está vendo? Que natureza linda. Que coisa linda. Então a gente aqui. A gente tem que mostrar. Está certo? O meu canal é para isso. Para mostrar o campo. A natureza. As coisas belas. Que existem. Tá? Um abraço para minha amiga Maristela Garcia. Um abraço para minha amiga Maristela. Que Deus abençoe. Vai para aqui. Isso aqui é uma paineira. Ela está grossa. Uma não. Várias. Ela está grossa. Pé de jaca também aqui do lado. Mas esse está fraco. Tem uma jaca ali. Olha ela ali. Aí está fraquinho. Está vendo? Está vendo? Isso aqui é um pé de... Deixa eu ver. Isso aqui é um pé de mangueira. Pé de mangueira. E tem um pé de... De costela de Adão nele. Subiu ali para cima. Olha para aí. Coisa linda. É costela de Adão isso aí. Olha como está bonita. As folhas. Está vendo? Um abraço para minha amiga Gil. Minha amiga Gil. Minha amiga Gil parece que é na Paraíba. Ou em Pernambuco. Marta Muniz também. Está vendo? Olha para aqui. Que coisa linda. Está vendo aí? Olha que nasceu aqui. E ali está nascendo mais outro pezinho. Isso aqui é um pé de mangueira. Está vendo aí? E aqui nós vamos indo. Aqui devagarzinho. Um abraço para minha amiga Maria José. No Espírito Santo. Que Deus abençoe você. Minha amiga Maria José. Acreditando no seu sonho. Um abraço minha amiga. Não estou assistindo o seu trabalho. Porque falta tempo. Olha que lugar bonito. Olha que bachada bonita. Está vendo? Olha para aí. Olha aí. Que coisa linda. Pé de mangueira florado. Jaqueira. Palmeira. É. Um baúba. Olha. Tem bastante. E a riqueza da água que passa por aqui. Que é muito boa. Muito boa mesmo. Está vendo aí? Olha. Olha. O pessoal está botando ali os canos. Que vai fazer irrigação lá embaixo. Olha lá o nosso corte de cana. Olha ele lá. Está vendo aí na beirada da mata, meu povo? Olha lá. Está vendo aí? Nós estamos lá em cima. É longe daqui para lá. Está vendo? Olha lá. Onde está o pessoal. Olha que maravilha. Olha lá. Está vendo, meu povo? Nós estamos aqui na grota aqui embaixo. Deixa eu dar uma olhada. Porque aqui agora eu vou tomar um banho. Tomar um banho nessa água gelada aqui. Porque a água está fria. Aqui que maravilha. Escuta o barulho. Olha. Olha o barulho da água. Olha para aqui. Chega é bom para dormir. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Que eu encontrei a semente dela e a flor. Olha aqui, galera. Quando eu disse para vocês. Pimenta de macaco. Porque ela parece muito com pimenta do reino. Olha a semente dela. Do mesmo jeito da pimenta do reino. Está vendo? Olha para aqui. Olha como tem. Olha ali mais. Olha lá mais. Olha aqui. Por isso que chama pimenta de macaco. É o mesmo cheiro da pimenta do reino. E é bom para gripe isso aqui. Para fazer chá para criança. Olha. Está vendo? Olha para aqui. Olha. Do mesmo jeito de pimenta do reino. Está vendo? Tem bastante por aqui. Está vendo que riqueza? E agora Zé Luiz vai rodear por aqui. Ele vai terminar o vídeo por aqui por dentro. E vai ver se acha lugar para tomar um banho. Porque o calor está grande. E uma água dessa aqui. A gente não pode rejeitar de jeito nenhum. Isso aqui é um pé de engaseira. Deixa eu dar uma olhada aqui direitinho. Deixa eu ver. E aí rapaz. O negócio aqui não está fácil igual eu pensava não. Para tomar banho. É difícil. E agora aqui eu vou mostrar mais uma coisa aqui. Eu estava vendo isso aqui ali. Olha para aí. Esse cipó aqui enrolado. Isso aqui é a famosa pata de vaca. Olha como ela está enrolada aqui. Olha para aqui. Como ela se enrolou. Propiar. Para poder a gente fazer remédio. Essa pata de vaca é ótima. Essa é a verdadeira. Olha como ela veio por aqui. Subindo por aqui. Olha para onde ela foi. Lá para cima. A rama dela. Isso aqui é ótimo para remédio. Valeu meu povo. Um abraço a todos. Um bom dia. Que Deus abençoe. Uma terça-feira abençoada com muita paz. Que Deus ajude todos nós. Deus abençoe as crianças de todo o Brasil. Que elas cresçam com saúde. E consigam ajudar os seus pais. Porque está difícil. As crianças de hoje estão difíceis. Depois que cresce pronto. E os velhinhos também. Vamos ter cuidado com eles. Porque os velhinhos também já passaram por muita dificuldade. Hoje é o tempo que ele fica velho. Futuramente. Eu vou estar um velho chato. Enjoado. Sem paciência. E quem estiver tomando conta de mim. Tenha paciência também. Que Deus é maravilhoso. Valeu. Um abraço meu povo lindo. Um bom dia. Que Deus abençoe. O canal é um pouco da vida no campo. Se inscreva no canal. Comenta e compartilhe. Valeu. Obrigado galera. Fui. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe.